Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje quero passar aqui rapidamente para te informar que o banco Nex está aprovando muita gente na função crédito aí do seu cartão, tá bom? Então, se você tem conta aí no Nex e ainda não conferiu seu aplicativo, dê uma olhadinha agora mesmo e confira se tem alguma novidade para você em relação ao limite de crédito, tá bom? Mas antes de começarmos aqui com esse vídeo, vou deixar na descrição alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótimas taxas de aprovação, tá? Inclusive, vou deixar aí para você o link para abertura de conta, mais cartão de crédito do Banco Inter, que está com ótima taxa de aprovação. E você abrindo, utilizando meu código de indicação, você ainda ganha R$10,00 de volta no Inter Shop para comprar o que quiser. E ainda vou deixar disponível meu e-mail para solicitação do convite para o Cartão Trig, que voltou a aprovar novamente ótimos limites, tá? Então, sem mais delongas, vem comigo! Bom, galera, antes de começarmos, já quero pedir aqui nesse vídeo o seu like, tá? Para ajudar o nosso canal. E também que você venha se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade em primeira mão, tá? Pois é, galera, nesses últimos dias, o Banco Nex começou a aprovar limite de crédito para vários clientes. E muitos não estavam nem utilizando a conta, tá? Estavam simplesmente aí com suas contas paradas. Quando entraram lá na opção Cartão de Crédito, para solicitar uma análise, lá estava disponível limite de crédito no cartão. Eu, particularmente, pessoal, estava com o meu aplicativo desinstalado e decidi instalar, né? Para mostrar a vocês, para sabermos de fato se é mentira ou verdade, tá? Se realmente o Banco Nex está aprovando seus clientes. E como vocês podem ver, já estou aqui no meu aplicativo, tá, galera? Vou logar aqui juntamente com vocês. Lembrando que o meu Serasa Score está bloqueado, tá? Não vou desbloquear. Simplesmente vou fazer aqui a solicitação de assinados de crédito, né? Para não comprometer meu score, tá, galera? Pois não sei de fato se vai ser aprovado, ok? Então, sem enrolação, eu vou clicar aqui. Bom, galera, já entrei aqui no aplicativo com a minha biometria. Aqui eu vou conferir o saldo da conta corrente. Vocês podem ver aí, ó. Tem R$0,00 disponível, tá? Aí vocês percebem que de fato eu não estou utilizando esta conta, tá, galera? Inclusive, eu acho que tem em torno de 3 a 4 meses, né, que eu estava com esse aplicativo desinstalado. E não coloquei nenhum centavo na conta, ok? Bom, galera, aqui na opção ver mais, né, se você clicar, vai abrir várias abas, tá? A opção investimentos, poupança. E aqui vocês podem ver a terceira opção, cartão. E aí, galera, vou clicar aqui para ver, né, o que temos disponível. E acredito que para mim, galera, não vai ter nada, né? O Bradesco dificilmente aí vai estar me liberando alguma coisa, né? Até porque eu não tenho conta na instituição, mas vou clicar aqui para vocês verem, tá? É a opção cartão de crédito, cartão, a opção cartão. Opa, galera, olha só, pessoal. Opa, a função crédito do seu cartão está liberada. Limite pré-aprovado, R$50,00. Olha aí, galera. Finalmente saí da função débito, né? R$50,00 apenas. Aí não dá nem para comprar uma pizza, né, galera? A pizza já está quase R$60,00. Mas está aqui, né, pessoal? R$50,00 liberado. Já dá para comprar uma Coca-Cola, né? E aqui, galera, tem a opção ativar agora e ativar mais tarde, né? Não sei se vou estar conseguindo ativar agora. É devido o banco funcionário pescar até as 18 horas, galera, se não me engano. Não lembro exatamente, mas vou tentar ativar aqui, tá? Ativar agora. O Nexo realmente está liberando a função crédito para vários clientes. Eu, particularmente, como ele não movimentou a conta, né, inclusive estou com o meu score bloqueado, né? Talvez eu possa ter ganho aí esse limite de R$50,00 por fato de estar com a pontuação do score bloqueado, ok, galera? Isso acaba atrapalhando, tá? Vou ver aqui de fato, né, se ele consultou mesmo lá meu Serasa. E vou deixar aqui para vocês na tela o print, ok? Aqui nessa tela, galera, ele diz o seguinte. Proteja seu cartão de crédito contra gastos indevidos e concorra a R$12.000 toda semana. Tudo por apenas R$9,99, né? Então, galera, eu não acho interessante, né, até por conta do limite aí de apenas R$50,00. Que praticamente eu não vou usar, tá, galera? Não vou usar no momento aqui esse cartão porque para mim não compensa, né? Não faz muito sentido esse limite, tá, galera? Mas, enfim, o importante é que saiu do débito, né? Vou vir aqui e ativar a senha segura. Cartão de crédito ativo. Tudo certo. Seu cartão de crédito foi ativado e você já pode começar a usar. Sua senha continua sendo a mesma. Vou clicar aqui na opção OK. Bom, galera, aqui está, né, a tela do cartão. Fatura aberta zero. Limite disponível R$50,00, galera. É brincadeira, viu? É a data do vencimento aqui, 1º do 11, né? O melhor dia para a compra é a partir do dia 21. E aqui tem a opção para você bloquear o seu cartão de forma temporária, ok, galera? Aí você vem aqui, OK, entendi. E em seguida já está bloqueado, tá? Para fazer o desbloqueio do cartão é da mesma forma. Você vai dar um toque aí, nessa setinha aí, tá? Nesse espaçozinho verde. Aí você vai dar um OK. E pronto, galera, o cartão está desbloqueado, ok? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje em relação ao cartão Nex. Um cartão muito top, emitido pelo Banco Bradesco, né? Na verdade, a conta digital Nex é uma conta do Bradesco. E você tem um cartão de crédito Bandeira Visa Internacional com anuidade totalmente grátis, tá? Então, galera, realmente o Nex está aprovando aí vários clientes. Muitos com limite aí, né, de R$50,00, como foi o meu caso. Creio que por estar aí com o Serasa Score bloqueado, né, minha pontuação, tá, pessoal? E tem muita gente assina aprovada com R$500,00, R$1.000, R$1.200,00 e outros valores diferentes, tá? E antes de finalizar, pessoal, me conta aqui abaixo se você já tem a conta digital do Nex, tá bom? Se você não tiver, eu vou deixar aqui na descrição o link para você abrir a sua conta aí de forma totalmente grátis e segura, tá, galera? Com toda a segurança do Bradesco. E me conta aqui se você já tem a função crédito disponível e também qual o valor do seu limite, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima. Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma